Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Cumprimentos aos ouvintes da Rádio Cines. Hoje vamos falar sobre a prova Correr pela Europa. A terceira edição da prova Correr pela Europa terá o formato digital para controle e partilha de resultados. Esta atividade visa promover uma corrida ou, em alternativa, uma caminhada para celebrar a Semana Europeia da Mobilidade de 16 a 22 de setembro de 2020. Tem por objetivo motivar e inspirar a comunidade local e regional a adotar um estilo de vida saudável e sustentável, tendo em conta os trâmites de uma das seis ambições da Comissão Europeia, o Pacto Ecológico Europeu, de que já vos falei aqui antes. Quer no caso da corrida como da caminhada, os atletas entram na competição individualmente e com o objetivo de realizar o maior número de quilómetros possível durante sete dias. O Centro Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, organiza esta iniciativa em parceria com a Junta de Freguesia de Santo André e conta com o apoio da Decisões e Soluções de Santo André e da Associação Os Cotas. Às zero horas do dia 16 de setembro tem lugar a abertura do registro e submissão de quilómetros digitalmente. E no dia 22, às 23h59, dá-se o encerramento da prova. Depois, no dia 2 de outubro, às 15h, decorre a entrega de prémios durante o webinar sobre mobilidade e qualidade de vida urbana, com referência ao Pacto Ecológico Europeu. Em relação aos percursos e distâncias, a prova não tem pré-definição e, como tal, os atletas são livres de efetuar as suas escolhas, bem como dos tempos de corrida ou caminhada que realizarão no exterior diariamente ou durante a semana. Os atletas deverão submeter a distância percorrida após a sua prestação, através do formulário disponibilizado para o efeito. A quando da submissão, o atleta deverá anexar print screen do aplicativo capaz de monitorizar a sua atividade física, com uma imagem que faça prova da sua identidade, percurso, data, hora e quilómetros percorridos. Como exemplos de aplicativos, sugerimos o Garmin, Polar, Strava, RunKeeper, MapMyRun, MyFitnessPal, NikePlusRunClub, Runtastic ou outro reconhecido como Credível. As inscrições são feitas através de um link disponibilizado nas redes sociais e no site, são gratuitas e decorrem entre 24 de agosto e 14 de setembro. Os diversos escalões em competição e respectivos vencedores serão premiados de acordo com o regulamento da prova. Os diversos escalões em competição e respectivos vencedores serão premiados de acordo com o regulamento da prova. Inscreva-se e participe. Este foi o Notícias da Europa desta semana. Obrigada aos ouvintes da Rádio Cines que nos acompanham e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes.